Sejam bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno. Eu sou Alisson Mainieri e esse é o PVP para quem tem pressa, um guia rápido para quem quer se dar bem na Liga de Batalha Go do Pokémon GO. A Copa Premier da Ultraliga é a grande novidade da terceira temporada da Liga de Batalha Go e ela está prevista para ir até o dia 24 de agosto, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Apesar de estar sendo bem interessante a gente jogar uma Copa Premier com limite de até 2.500 de CP, essa modalidade não está garantida que vai voltar ao final da terceira temporada. Apenas a Ultraliga e a Copa Premier da Master Liga. Pelo menos foi isso que a Niantic anunciou no começo dessa temporada. E como de costume, a Niantic muda algumas coisas a cada temporada, entre elas os ataques de alguns Pokémon, e isso impacta diretamente nos melhores Pokémon de cada Liga, os chamados meta, além, é claro, da inclusão de novos Pokémon, que a Niantic faz com certa recorrência. Dito isso, a gente traz aqui hoje equipes que estão dando bons resultados para 5 jogadores de PVP. E se você quiser conferir os vídeos que a gente assistiu para chegar a esse resumo, todos os links vão estar no comentário fixado aqui desse vídeo, beleza? Então, bora para a lista! A primeira equipe é do jogador Jonkus. Ele conseguiu ficar no top 10 do ranking global do PVP, usando essa equipe. E ela tem na liderança o Magnezone, com o ataque rápido Faísca, e os ataques carregados Tiro no Espelho e Ataque Selvagem. Na posição central, ali como cobertura, ele usa o Venusaur, com chicote de vinha, bomba de lodo e planta mortal. O planta mortal é um ataque exclusivo do Dia da Comunidade do Bulbasaur. E, fechando ali como substituição segura, o Galeide Sombroso, com o ataque rápido Confusão, e os ataques carregados Lâmina de Folha e Corpo a Corpo. Essa equipe, ela se mostrou muito consistente, tendo como única falha o enfrentamento contra pokémons do tipo Fogo. Então, basicamente, a situação que o jogador precisa usar escudo é no enfrentamento contra pokémons do tipo Fogo, né? Mas, apesar de a fraqueza ser os pokémons de fogo, como todos eles têm ataques carregados muito fortes, até mesmo contra pokémons de fogo, no caso de tu substituir e se deparar com o enfrentamento de que tu não pode mais substituir por aquele tempo ali, né, que fica o reloginho rodando. Mesmo assim, os ataques carregados muito fortes podem causar bastante dano, então por isso que ela é uma equipe muito consistente. Outro ponto que merece destaque na estratégia com essa equipe é o Magnezone, que é bem interessante tu sempre tentar carregar dois do ataque selvagem, porque como ele reduz a defesa do próprio Magnezone, se conseguir emendar dois ataques selvagem em sequência, tu praticamente não vai sentir essa diferença na redução da defesa. Então, sempre procura carregar dois para ter essa estratégia na manga. A próxima equipe que a gente traz aqui é do jogador Totectical, lá no Twitch, e ele usa como pokémon na liderança o Empolion, com um ataque rápido Cachoeira e os ataques carregados Hidro Canhão e Bico Buroca. Na posição central ali de cobertura, ele usa o Galeide, normal aí, sem ser sombroso ou purificado, com o ataque rápido Confusão e os ataques carregados Lâmina de Folha e Corpo a Corpo. E, fechando ali na substituição segura, ele usa o Tungrowth, com o ataque rápido Chicote de Vinha e os ataques carregados Chicote Poderoso e Deslize de Pedra. Essa equipe tem três pokémon considerados meta nessa edição da Liga de Batalha Go, e tem, principalmente no Galeide, uma grande versatilidade. O Empolion com o Hidro Canhão, por ser um ataque muito rápido e muito forte, ele serve para tirar os escudos dos oponentes, né? O pessoal já sabe que ele tem Hidro Canhão, então, em geral, muitos jogadores acabam escolhendo defender, né? Então, essa é uma ótima opção para espanar os escudos logo de cara. E ele ainda tem o Bico Broca, né? No caso de enfrentar um pokémon do tipo Planta, ele também tem essa boa vantagem aí nesse quesito. E o Tungrowth tem o Deslize de Pedra, que pode ser um elemento surpresa, principalmente no enfrentamento contra um Charizard, por exemplo, que tem dupla vantagem contra o Tungrowth, por ser Voador e Fogo, mas, por um ataque de pedra, ele tem dupla fraqueza. Então, acaba sendo um elemento surpresa bastante interessante. A terceira equipe é de um youtuber que a gente fala bastante aqui no canal, que é o Zionic, e ela é bem interessante porque ela é composta por três iniciais. Na liderança, ele usa o Charizard, com ataque rápido Chama Furacão, e os ataques carregados Garra de Dragão e Queimadura Explosiva. O Queimadura Explosiva é um ataque do dia da comunidade do Charmander. Aí, na posição central, o Venusaur, com ataque Chicote de Vinha, e os ataques carregados Bomba de Lodo e Planta Mortal. E, como substituição segura, o Swampert, com ataque rápido Tiro de Lama, e os ataques carregados Hidrocanhão e Onda de Lama. O Onda de Lama, apesar do nome, ele é um ataque do tipo Venenoso. Então, não se confunda nesse ponto. Por ela ser composta por três iniciais, ela acaba sendo uma equipe barata. Todos eles dependem de 10 mil de Poeira Estelar e 25 doces para habilitar o novo ataque. Então, por isso que são considerados Pokémon baratos. E, por ser essa tríade dos tipos iniciais, ela se complementa muito bem. Porque todos os Pokémon possuem dois tipos e são poucas as fraquezas em dobro. Então, se você tem os três iniciais e com os três tendo os ataques especiais de dia da comunidade de cada um desses Pokémon, definitivamente você deve testar essa equipe. A quarta equipe foi usada pelo treinador Quaza, e ela tem na liderança o Kingdra com ataque rápido Sopro do Dragão e os ataques carregados Polvo Canhão e Ultrage. Na posição central, o Snorlax com ataque rápido Lambida e os ataques carregados Pancada Corporal e Superpoder. E, como substituição segura, o Charizard com ataque Chama Furacão e os ataques carregados Garra de Dragão e Queimadura Explosiva. O grande destaque dessa equipe é o Kingdra, porque como ele é água e dragão, ele leva dano neutro para elétrico, planta e gelo. Então, ele é muito resistente. Ele basicamente se dá bem contra vários Pokémon, principalmente dos considerados meta. E, para completar, o Polvo Canhão, ele é um ataque que pode reduzir drasticamente o ataque do oponente. Então, isso acaba tornando ele ainda mais resistente perante os adversários. Para fechar a nossa lista, a gente traz a dica de um YouTuber brasileiro, o Shilonha Games. E essa é exclusivamente para a Ultraliga, porque tem o Giratina na equipe. A equipe do Shilonha tem, na liderança, o Snorlax, com ataque rápido Lambida e os ataques carregados Pancada Corporal e Superpoder. Na posição central, como cobertura, ele usa o Giratina, com ataque rápido Sopro do Dragão e os ataques carregados Garra de Dragão e Furtividade nas Sombras. E, para fechar, ele usa o Togekiss com ataque rápido Encantar e os ataques carregados Poder Ancestral e lança chamas. O Shilonha chegou no Rank 9 com essa equipe e a palavra de ordem da equipe é Sangue Frio, como ele mesmo destaca. Por ser uma equipe com bastante vida e bastante resistência, você não precisa ter medo dos adversários, porque nenhum ataque vai matar nenhum desses Pokémon de primeira. Ou seja, você pode poupar os seus escudos para o mais tarde possível em cada partida. O Shilonha também destaca que o Snorlax não necessariamente vai matar os oponentes, e é bem interessante você combinar o Pancada Corporal e o Superpoder, até mesmo com uma estratégia, por exemplo, carregando o Superpoder, mas usando primeiro um Pancada Corporal para enganar o adversário. Enfim, você tem que sentir muito o clima da batalha, mas sempre tendo em mente que provavelmente o Snorlax não vai matar e vai ser muito importante você aprender a substituir com inteligência e rapidez. Então vai muito de sentir mesmo o cenário de cada batalha, mas por ser uma equipe muito resistente, como eu já falei, você pode ficar tranquilo aí porque o uso de escudos vai ficar muito para depois, assim, você não vai sair com a adversidade de ter que usar um escudo de forma emergencial, por exemplo. Galera, aqui no canal a gente tem a playlist do PVP para quem tem pressa, com vídeos de todas as modalidades da Liga de Batalha Go, com sugestões de Pokémon e de equipes para ajudar vocês a vencerem no PVP do Pokémon Go. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja bem-vindo, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e dá uma passadinha lá na playlist para montar equipes muito boas em todas as modalidades do PVP, beleza? Se você já conhece o trabalho diário que a gente faz aqui no Fidedigno, considere apoiar com qualquer valor a partir de R$ 5,00 pelo link do Apoia-se que está aqui na descrição. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!